Vozes da África de Castro Alves, Antônio Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? E nos abrimos céus, há dois mil anos te mandei meu grito, que embalde desde o infinito, onde estás Senhor meu Deus? Comprometeu, tu me amarraste um dia, do deserto na rua do Benedia, infinito carré, cura mudra. Me deixe o sol ardente, a terra de Suez foi a corrente, que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do peduíno, sobrevergasta, toma, resupino e morre no areel. Minha garupa sangra, a dor coreja, o outro chicote do cimo da reja, o teu braço eternal. Minhas irmãs velas, sauditosas, dorme a ásia nas sombras voluptuosas dos areis do sultão, ou no dorso dos brancos elefantes, em balas e cobertas de brilhantes, nas placas do meu sultão. Por dentro, tem os cimos do Himalaia, o canjo zemoroso beija a praia, coberta de corais, a brisa de misoura, o céu inflama e ela dorme nos templos de Deus. Pagodes colossais, Europa, é sempre a Europa gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortezão. Artista, corta o marmório de Carrara, poetiza, danja os ídolos de Ferrara no glorioso Afan. Mas eu, Senhor, mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio dos desertos, desgarrada, perdida, marcha no pão, e choro, tremendo, talvez para que meu pranto, ó Deus, terrível, não descubras no chão e nem tenha uma sombra na floresta para cobrir-me, nem o templo resta no solo abrazador. Quando os rubas pirâmides do Egito, embalde os quatro céus, chorando grito, abriga-me, Senhor, abriga-me, Senhor. O profeta em cinza fronte envolve, pela cabeça no areal que envolve, o cirouco feroz, quando passa no Sahara mortalhada, aí dizem, lá vai a África embolsada, no céu branco ou anosa. Não veem que o deserto é meu sudário, que o silêncio campego é solitário, por sobre o peito meu. Lá no solo, onde o carto apenas medra, você já esfinge colossal de pedra, vitando o molho do céu. De pedras nas colunas derrocadas, as cegonhas espiam debruçadas no horizonte sem fim, onde branqueia a caravana errante e o camelo no amado do arquejante, que desce de fraí. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível, e pôs teu peito eterno e inexarível, de vingança e rancor. O que é que eu fiz, Senhor? O que é que eu fiz, Senhor? Que dor, o crime eu cometi jamais, que assim me oprime teu gláteo vingador. Foi depois do dilúvio, um veadante, negro, sombrio, arquejante, dizia do arará. E eu disse ao peregrino fulminado, Cã, serás meu esposo bem amado, serei tua elor. Este, este dia, o vento da desgraça, passando pelos meus cabelos, o lulando passa, o anapema cruel. As tribos erram, do areal nas vagas, e a nomada famílio corta as fradas no rápido copel. Vi meu povo seguir judeu maldito. Viu meu povo, vi a silícia perder o povo. Depois, suba as pirâmides do Egito, embalde os quatro céus chorando grito, abriga-me, Senhor. Como o profeta em cinza, a fronte envolve, vela a cabeça no areal que envolve, o ciroco feroz. Ó Senhor, não basta ainda de dor, ó Deus terrível, e pôs seu peito eterno, inexarível, de vingança e rancor. Cristo em balde morreste sobre o monte, não lavou de minha fronte, a mancha original. Ainda hoje são por fado diverso, meus filhos, a limarinha do universo, é o pasto universal. Hoje, meu sangue américa se nutre, com a dor que transforma-se em agutre, a vida é excrevidão. Ela juntou-se às mães, irmã traitora, qual de José os fiz irmãos, outrora venderam seu irmão. Basta, Senhor, do Teu potente braço, rode através dos astros, e do espaço perdão para os crimes meus. Há dois mil anos, eu soluço um grito, basta, Senhor, meu Deus, Senhor. Aplausos